Quer explicar? Quero porque é o seguinte, eu tava inclusive assistindo ao vivo o Bande Folia, acompanhando a transmissão do Bande Folia, e aí em determinado momento chegou o trio da Ivete, que chegou até um pouquinho atrasado em relação ao programado, atrasou bastante essa saída do trio da Ivete, e aí quando chegou, tava lá o Zeca, as meninas apresentando junto com o Bertinho, e aí fizeram essa surpresa pra Ivete, em determinado momento falaram, olha quem tá aqui, quem a gente trouxe, trouxeram a Baby do Brasil, a Ivete tem uma admiração fantástica, amiga há muitos anos da Baby, se gostam muito, cantaram uma música juntas, uma música linda ali, e aí no final foi o momento em que Baby do Brasil pediu a palavra pra falar uma coisinha. E olha que coisinha que a Baby do Brasil diz pra Bebê, pra todos nós, olha lá. Eu te amo, e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo pra acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já me dá. Obrigado, galera. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia. Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras. E a Ivete macetou. Macetou, literalmente. Mas, gente, a cara da Ivete, onde que ela tá crescendo com isso? 5, 10 anos? Onde que a gente quer chegar com esse papo? Onde ela quer chegar, né? Onde que ela tá vindo com esse papo? Realmente pegou todo mundo surpreso? Você sabe que eu fiquei assistindo e falei, cara, acho que eu devo ter cochilado e perdi alguma coisa, né? Não, não é. Porque, sabe quando você dá aquela pescadinha? Porque eu falei, mas não faz sentido o que a Baby tá falando? Não faz sentido nenhum. Ali naquele momento, nem no bloco de caramba. Eu imagino que deu pra gente ver a cara do Zeca e do Betinho. Principalmente. Porque as meninas estavam dançando, você acha que também me distraiu, né? Eles não pararam, assim, olhando e falei, meu senhor! Mas a da Ivete já disse tudo, né? A cara da Ivete. A cara da Ivete disse tudo, depois as palavras dela. Não, vamos cantar a Eva, cantar a Eva. Não cantar a Eva, não vamos macetar. Que Jesus manda macetar. Que Jesus... Aí ela se empolgou. A Ivete é maravilhosa. Olha essa hora. Quer ver? Na hora que a Baby do Brasil vai soltar essa pérola, quer ver? Olha, parecia que os olhos dela iam pular em cima da Baby. Ela... Quer ver? Deu aquela travada de dois segundos, sabe? Tá acontecendo isso mesmo? O debatamento tem tudo pra acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o senhor enquanto é possível achá-lo. Então, já que vai... Ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o cabelo dali. Aí ela vai cantar, toca a Eva pra mim. Eu vou cantar o macetano, porque ele já tá cantando o macetano certo. Ô, glória! É o macetano. Cara, esse trem viralizou nas redes sociais, que é uma loucura. Mas também puderam. Eu nunca vi um trem, todo mundo se mandando nos WhatsApp da Baby. Então, ainda bem que eles estavam todos no palco, tranquilos assim, porque eu já arrancai o microfone da mão dela. Falei, Jesus Nazaré, passa a patinha só aqui, porque tá legal. É. Passa a patinha, passa, passa. Obrigada. Presta rapidinho. Eu não segundi. Mas a Ivete foi maravilhosa e botou o disco pra cantar junto em cima do macetano. E a Ivete, ela tem uma coisa que ela é extremamente natural. É. Espontânea, né? Por isso, eu acho que é muito legal, porque não existe saia justa pra Vivete. Ela sai de qualquer situação. Então, por mais que seja uma situação que às vezes a gente não tem de direito, ou uma situação de tristeza que ela vai levantar, ela pega o caminho sempre certo. É, Ivete, consegue, né? Ela tem esse dom de conseguir contornar essas situações que acontecem. É o jogo de cintura. Exatamente. Muita experiência também, né? E aí, nas redes sociais, muita gente falou, ah, saia justa, climão entre as duas. Aí a Baby foi... Ah, não sei o climão entre as duas. É uma situação esquisita, vai. E a Baby falou? Aí a Baby foi pras redes sociais falar um pouco sobre isso, inclusive dizer que não teve briga com a Ivete, coisa e tal. Não teve mesmo, porque pra brigar tem que ter dois lados. E é isso que eu acho interessante. Você pode não concordar com o outro diz, não quer dizer que você vai brigar. Sim. Não é? Você respeita. É a opinião do outro, você concorda? Não. Mas respeite. Isso é uma grande prova de respeito. A Ivete podia ter falado um monte de coisa e pra desmerecer até o que a Baby do Brasil tava dizendo. Ela não fez isso. Muito pelo contrário. Isso é um grande exemplo que a gente tem que viver assim em sociedade, respeitando a opinião do outro, mesmo que você discorde. Vamos ver o que a Baby falou? Vamos. E eu quero dizer pra vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo, é uma amiga querida de anos, é uma fofa, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa, foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito, o pai falar, fala, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkstora, popstora. Eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já havia ouvido há muito tempo. E a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, o mundo tá louco. O apocalipse tem que acontecer, não tem jeito. É a única maneira de Deus interferir no meio da Terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já tá virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso. É pras pessoas do bem, seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé, foi muito pior. Ninguém quase queria ouvir. Foram 100 anos, mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. E eu acho, se liga a bicho mesmo, sabe por quê? Se liga, que a gente vive numa sociedade. E a gente, graças a Deus, tem pessoas que pensam completamente diferente da gente, que em algumas questões fazem a gente refletir, a gente revê algumas coisas que a gente acha, alguns pensamentos que a gente tem, em outros a gente simplesmente respeita. Sim. Não é? Agora, Lucas, quando a gente fala em respeito, principalmente em algo assim, né, quando se fala em religião, a gente sabe o quanto que as pessoas têm uma linha muito tênue do respeito à falta de respeito total, né? É verdade, Kátia. Kátia, o grande problema é que, na verdade, a gente pensa que a nossa crença e a nossa convicção é a convicção que tem que servir para todo mundo. Sim. E essa questão de apocalipse nunca deu muito certo. Todo mundo que tentou profetizar uma data errou. Inclusive, Nostradamus. Ninguém nunca acertou objetivamente, até porque o Cristo disse que não nos cabe conhecer nem o dia e nem a hora. E, na verdade, no meu ponto de vista, Kátia, o apocalipse a gente vive a cada momento. Reparem que tudo é cíclico. Sim. Podem perceber, tudo tem começo, meio e fim, eras se iniciam, universos e galáxias começam e se desfazem no tempo. Então, na verdade, acredito muito mais num apocalipse contínuo do que numa data prevista para um grande arrebatamento. E não no apocalipse, como se via nas histórias, no passado e tudo mais, né? Mas isso respeitando o credo e a crença de cada um. Aí, eu acho que, acima de tudo, nada acontece por acaso. Eu acredito nisso. E acontecer isso no carnaval é prova de que a gente tem que falar assim, olha, eu entendi o que ela disse, eu concordo, eu discordo, mas eu respeito. Você viu o que fez a Levetta? A Levetta respeitou aquilo que a Baby do Brasil estava dizendo. Ela também falou o que ela achava, que Deus é supremo, é acima de tudo e que a gente tem que andar dentro do nosso credo, do que a gente acredita, mas sem desmerecer a Baby do Brasil também. Então, aqui a gente viu um exemplo de civilidade. Respeito, né? De respeito, do que a gente tem que levar para a vida de todos nós, né, Rafa? Verdade, Kátia. Verdade. A Ivete realmente saiu dessa situação, né, que ela não esperava, ela não foi surpreendida, como todo mundo estava assistindo. Sim, mas a própria Baby também não rebateu a Ivete, né? Sim, também não. As duas se respeitando. As duas se respeitaram muito. Muito legal, eu acho, que ver um resultado desse. Coisa que está difícil da gente ver algo similar ultimamente, né? Está difícil mesmo, porque as pessoas entram em debates o tempo todo, né? E brigas, né? Quer dizer, o que vale a minha opinião não é a sua e um desmerecendo a opinião do outro ou o credo de outra pessoa, né? Tentando convencer, né? Sim, sim. A acreditar no que acredita. Agora, a Vevetta que chegou já quente, né, para o desfile, porque atrasou três horas e a culpa não foi da Vevetta. Quebraram alguns carros no meio do caminho, quer dizer, para retirar. Porque quem nunca foi para Salvador, gente, você não imagina o que é. Aquilo é uma orquestra que vai tocando todo mundo junto. Um carro quebrou, você não tem como tirar ele do canto para um canto. Sim, até porque é um mar de gente, né? É um mar de gente, não tem nem espaço físico para isso, né? Só para você controlar essas pessoas é muito difícil, né? Porque mesmo que você fale assim, é muito simples, é só todo mundo sair dessa região e ir para cá. Nada é tão simples. Como é que você faz isso, entendeu? É muito complicado mesmo. E a Vevetta, justamente, ela acabou sendo criticada, né? Vaiada por conta de um atraso que aconteceu. E aí ela se explicou, logo em cima do trio mesmo.